O que é isso? O seguinte, tem que explicar, a vontade. O cara comprou um Opala 67, aquele Opala que o pessoal chama de caixão de defunto. Então, ele comprou o Opala 67, ele morava em João Pessoa e foi para Itaporanga mostrar para a mãe o carro que tinha comprado. Então, botou dentro do carro a mulher, os três filhos e saiu para Itaporanga. E na entrada de Campina Grande, tinha uma guarita da polícia e o guarda mandou parar. Ele meteu o pé no freio e o carro parou 150 metros depois da guarita. O guarda já se arrependeu de ter mandado parar. Porque era uma hora da tarde, uma hora da tarde, janeiro, janeiro, uma da tarde em Campina Grande. O guarda aí abriu os botões do Doma, soltou os cadastros do coturno e foi até o carro se abanando. Bom dia! Sim, o dia está muito bom, o dia está lindo. Está o dia é primavera e o dia é maravilhoso. O dia está delicioso. O dia não está muito bom não, porque isso aqui é um posto rodoviário. Olha onde está a guarita, olha lá! Olha o que eu estou andando num calor desse. Quer acabar com a autoridade? Eu estou freando desde o aeroclube. É que o freio não está muito bom, só deu para parar aqui. Botasse o pé para fora, é assim que eu fazia quando eu tinha um gurdini. Mas esse pé aqui não tem sapato, não tem um carro que não aceita sapato. Se eu botar o pé para fora, ele escapera. Está certo, vamos o que interessa, me dê os documentos. Sim, documento meu ou do carro. Me dê os seus, ó. Pois é, seu Guarante. Só que a Givanildas, meu filho do B, mais bonitinho, ele comeu um cachorro quente que não pensou, botou para cagar, cagou o carro todo. Minha loucura, só parei ali do assunto, para lavar o carro, fui dar um banho no menino, entrei no assunto, roubou para os meus documentos, deixei na cara de uma senhora que ela vai enxugar, passa a ferro para mim, amanhã eu passo aqui e lhe mostro. Me dê os documentos do carro? Do carro, pois é, esse é o... Esse é o 67, né? É o 67, isso. O Angelival Acerga tinha um. É esse. Ele me deu para outro. O outro, 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 e o outro que me rendeu, a gente que me rendeu, era o desmeixado, os documentos estavam arrarrugados, tive que juntar tudo, passava do Oresc. Mandei fazer uma fotocópia, quando autenticar, eu passo aqui e lhe mostro. Até tomo para o senhor, quando faço questão de ficar com aquilo. Tá certo, tá certo. Ligue o farol. Uma hora da tarde? Homem, limpador de para-brisa. Você aguarda no chave há seis anos. A última vez que eu liguei o limpador de para-brisa, levantou uma poeira tão grande, que um dos vós brasileiros que vinha atrás, ele foi de cara do poste e morreram quase. Tá certo, homem. Vamos ao que interessa agora. Pneu sobressalente. O cara não me deu o pneu, não tinha que dar. O nome certo é Estrepe. Ele não me deu o pneu. Mas ele mora em Itaporanda, eu estou indo para lá, vou pegar o pneu, amanhã quando eu venho aqui eu mostro para o senhor o pneu. Tá certo, homem. Extintor. Extintinha, mas... Mas estava aqui dentro do carro, não podia ser dentro do carro, porque se pegasse o fogo, tinha que ficar na mala. E abre a mala. Não, quando eu botar, abre, para o senhor ver. Eu não comprei ainda. Também é só o que falta. Homem, me arranja um... Aqui. Siga a lenda do lado esquerdo. Aqui, aí é a lapa de braço. É botar o braço para a sala, daqui até o Ceará, todo mundo já sabe, nós estamos aí, todo mundo já afastando, e eu vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sinalera do lado direito. Não tem, porque não tem necessidade de pênaltis. Porque o Guidor dos Carlos também até aqui, ó. Eu quando vou para a direita, eu não posso chegar e ir, não. Eu vou lá da frente, aí eu faço esquerda, 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 esquerda e o outro. Homem, me arranje um cigarrinho. Ô, senhor grande, só tem um, minha mulher fuma, só a caipora, tá esperando o neném e tá no sexto vez. Eu vou dar o nome de André. Vamos ao que interessa, homem. Vou liberar. Me arranje uns trocadinhos. Oitenta e cinco reais, tá bom? Tá bom. Era quanto eu lhe dava essa coisa? Porque o dinheiro que eu tinha, era noventa, não tem de gasolina, e a gasolina me aponta para chegar na ponte de Itaparanga. De lá para a casa de manhã, já vou na baguela. Tá certo, homem. Me faça um favor. Sim, eu tô aqui para colaborar. Me faz um favor. Desapareça. Quando o senhor voltar, volte lá por Pernambuco, que a estrada é até melhor. Desapareça. Desapareça. O que é, rapaz? Dá para eu dar um empurrãozinho aí, que a bateria tá rindo. Já peguei. Dá para eu dar um empurrãozinho aí. Obrigado.